Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na TV Alviverde. Já deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, faz tudo aquilo que eu sempre falo aqui pra vocês. Bom, vou trazer um recorte aí rapaziada sobre o branco, jogador branco que trabalha hoje com a base de futebol, não no Palmeiras, mas trabalha com formação de jovens jogadores. Ele falou sobre o Estevam, ele falou sobre o Estevam e eu fiquei impressionado aí com a fala dele. Não sei se vocês vão concordar com ele, né? Eu vou soltar aí pra vocês assistirem. Vamos ver então, solta aí batata. De longo tempo que a gente vem com essa garotada aí, e o Brasil tem uma geração espetacular, hein? O Brasil pra 26 vai chegar muito forte, olha o que eu tô falando. Ele vai chegar com força, velocidade e qualidade, olha o que eu tô falando. É, porque tem a geração de 26, tem a geração de 30 também, que eu já tô vendo gente aparecer, tem o Estevam. Nossa, agora eu vou puxar um pouco o meu trabalho. Nós projetamos a base do Brasil até 30. Foi bom você tocar nisso. Aí você veio falar do Estevam. O Estevam, pra mim, com todo respeito a todos os outros, é um troço que é sério, que eu nunca falei, eu vou falar. Depois do Neymar, o maior jogador que eu vi nascer no Brasil. Eu tô falando isso. É uma opinião minha. Você teve perto, você viu, já viu, reviu. Sim, o diamante bruto sendo lapidado, né? Mas é o que é, isso é Brasil. Respeito, todos são espetaculares, mas esse menino, o sarrafo dele é um pouco mais alto. E dá pra perceber, né? Principalmente acompanhando ele. Eu falo isso de hoje, hein? Eu falo isso já. Claro. Com o João Paulo, que é meio irmão, que é o coordenador. Da base do Palmeiras. E que mudou a base do Palmeiras. E eu falo com o maior carinho e com orgulho, porque ele é meu amigo e é um grande profissional. Ele mudou a base do Palmeiras, tanto aí que... Todo ano, parece um. É Hendrick, é Luiz Guilherme, é o Estevam agora. Mas também, o Palmeiras, hoje é a Leila, que é uma grande presidência, minha amiga, enfim. Que também dá estrutura pros caras trabalharem. Claro, não adianta. Que ninguém faz milagre. Sim. Entendeu? Enfim, o Brasil vai chegar muito forte na Copa do Mundo de 26. É, rapaziada. Será? Será que Estevam, depois de Neymar, é um dos melhores jogadores? Eu acho que é um pouco cedo ainda pra falar isso, mas... Não sei. Ele tá... Viu mais de perto o Estevam, igual ele falou aí. Viu um bom tempo já o Estevam jogando. Mas eu acho que é um pouco cedo pra falar isso. Tomara que seja, né? Tomara que realmente seja não só uma promessa e seja um jogador aí extraordinário, né? Mas vamos ver, né? Já tá ajudando o Palmeiras. Então vamos aguardar aí os próximos passos do Estevam, né? Grande abraço aí, rapaziada. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você acha. E valeu!